Fala galerinha do YouTube, Lady Espada de volta no Digimon Master Online, hoje eu tô aqui com a companhia do Lorde, só que ele tá sem internet, tá numa lan house, tá uma barulheira danada, e aí Lorde? Olá, tá tranquilo agora, é tranquilo só que não né, tô aqui com o Benzo, meu velho amigo Benzo, que tanto me acompanhava aqui no Digimon Master, também tá tendo festinha de criança na casa dele, e tô também chamada com o Thales, que também acho que não conseguiu ainda instalar o Digimon Master, Tá terminando Tá terminando, galera, comecei uma conta do zero, tá aqui ó, Lady Espada de Digimon Master, essa é a minha nova conta, eu escolhi dessa vez este Digimon aqui, que eu botei o nome dele de espardinha, eu mudei meu Digimon inicial Galmon, é o Galmon, é o Galmon, isso, eu não escolhi o Pintoso dessa vez, todo mundo sabe porque eu chamava ele de Pintoso né E faz muito tempo que eu não jogo, eu quis começar do zero, pra poder mostrar pra vocês direitinho como é que joga, eu não vou ensinar, fazer um tutorial ensinando a instalar o Digimon Master, porque assim, como eu criei tudo novo, nem eu sabia mais como é que fazia Eu só digitei no Youtube, tem vários tutoriais ensinando a você criar conta no DMO, então só bota lá, como criar conta no Digimon Master Online, pronto, você vai achar Então eu não vou fazer nenhum tutorial, só vou ensinar a partir daqui, você entrou no jogo, aí sim, aí vamos ver como é que é as bagacinhas E aí Benzo, pra onde começamos? Benzo tá ali dançando, não é que era barradense mesmo? Era barradense, né? Aham Ó Falei de estilosa aqui ó, com roupinha de colégio Então, mas eu tenho que ver os presentes que eu ganhei aqui, né? Não é isso? E Benzo Aí eu vou aqui na minha mochilinha Ó, vou em Cashware Rose e Saudades Saudades Oi? Ah, acho que agora foi Então Eu ganhei um ovo Ai, eu tenho que saber, como é que eu não vou saber que Digimon é esse? Não tem que escanear, Leide? Vai ter que escanear Vai ter que escanear Ainda bem que de evento não precisa de dinheiro pra escanear Cadê? Cadê? Vamos onde é que é pra escanear O mapa mudou todo, não sei mais onde é que fica nada agora Era completamente diferente Cadê tu, Benzo? É pra cá? Nem você sabe onde é que é Estamos perdidos Estou mais perdido que segue em Tiroteio É pra quê? O Benzo também tá perdido, gente Mapa novo É até bom que vocês vejam a gente perdido aqui Não é Aqui é o lugar do Zagumon Xiii 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 Xiii, Benzo Pelo jeito não foi só eu que não estava jogando Tá abrindo o meu aqui Não, tudo perdido Mas a gente achou É aqui Vamos escanear isso daqui Pra ver o que é que sai nessa bagaça É uma Renamon 4 de 5 Sério? Sério? Meu Pokémon Meu Pokémon, ó É teu Digimon Me digimon pro filho É Bom, galera O Benzo caiu Tô logando Eu acho Creio, eu espero Eu me lembro que eu tenho que começar a fazer as missões Eu não peguei a missão lá com a mulherzinha no começo Eu vou voltar lá pra pegar Vamos ver se eu consigo voltar Basicamente no começo O que você vai ter que ficar fazendo? Missões? É Né, gente? Sim, muita missão Sim Muita missão Porque você vai upando bem rápido E dinheiro Uh É, e dinheirinho também, né? Eu tô no caminho errado Acho que não Tô no caminho certo Eu tenho que me familiarizar de novo com esse mapa aqui Que tá muito diferente do que ele era Mas a princípio As primeiras missões já são com os carinhas aqui pertinho mesmo Sobe a mulherzinha Não tá mais começando no Dots? Uh Não Tá diferente agora Jesus, tô perdido Ah, é Como é que eu vou pegar a missão com a mulherzinha? Ah, tá É dois cliques Ela me deu a comidinha, né? De praxe de sempre Ah, se eu apertar L Vai aparecer as missões aqui Vamos ver o que eu tenho que fazer Essa aqui eu tenho que ir ocarrar uma village Lady, em que servidor você tá? Eu tenho que matar É, o mesmo de sempre Lucemon Que inclusive tem a nossa guilda aqui que eu vou voltar com ela Ah, Rocky Raptor O que eu tenho que fazer aqui, meu Deus do céu E aí, Lorde, você vai querer jogar também? Claro Devagarzinho também, né? Claro É, dessa vez a gente não vai jogar com pressa não Da outra vez a gente chegou no level quase 60 em um mês, né, Lorde? Em um mês eu já tinha duas joggers Né, o Lorde já tinha duas joggers Dessa vez não A gente vai jogando com calma Até porque eu não tenho tanto tempo assim pra ficar Aí eu tenho que chocar o meu Digimon Só que eu não tenho as datas pra poder chocar ele Então eu vou precisar do Benzo depois Parece que ele tem essas datas pra me emprestar Eu também não tenho dinheiro pra comprar as datas agora Então por enquanto eu vou ficar fazendo essas missões Com esse daqui mesmo Ah, Yokohoma Village Eu tenho que fazer agora Eu tenho que falar com Richard Samson Agora Conversar com Nitsuno Mimito Com Sarah Damon Vamos achar essa Sarah Damon Eu vi umas mulherzinhas por ali Cadê Nitsuno? Não sei se está Moro aqui Aqui, ó Achei a mulherzinha Sempre ela fica sinalizada Ok Ó, já evoluiu Level 2 já Por enquanto ele só continua com poder Só aqui Uma habilidade Vamos lá O que a gente tem que fazer agora Ah, conversar com Alguma coisa assim Japonesa Sei lá Aqui, ó Está aqui o tiozinho Tiozinho careca aqui As primeiras missões são bem fáceis As outras é que são São mais chatinhas Completou Pega Na verdade a única missão Que eu senti dificuldade Foi a da Jogras É Mas tem uma chatinha de fazer Não vendo? Aqui tem Mas fazer a mesa É a pior coisa do mundo Né? Eu fiz todinha Sozinha com o meu Do Pimó Objetivo Data Dragon Com 3 Eu tenho que pegar 3 Data Dragon Onde eu pegaria isso? Com Agumon? Sei lá Agumon é Coromon? Coromon? É porque antes não era Coromon Deixa eu ver com quem é Não, aqui está falando Para falar com É Coromon Está aqui embaixo Coromon Agora a gente tem que achar O Coromon Onde eu vou achar O Coromon? Aqui Aqui Está aqui na frente já Vamos matar os bichinhos aqui Vai ter que dropar 3 Data Vamos pegar a casquinha Que casquinha também é Como é que pega a minha casquinha do chão? Vai só clicar Caramba Vai demorar muito Viu? É Está vendo? Naquela hora não foi eu que tinha batido mesmo Pronto Eu vou ter que ficar matando esses bichos aqui Até dropar 3 Data Para poder entregar E completar a minha missão Bom Segundo meu assistente aqui Eu vou usar esse item aqui Como é que eu faço mesmo? É C Era C, né? Ah, tá Ah, tá Eu tinha equipado o device Pronto Agora sim Agora tem dois espaços Essa bagaça Bora Eu vou completar pelo menos essa missão agora a primeira vez Nossa, fazia muito tempo que eu não jogava, gente Muito tempo Me lembra do dia que a gente passava o dia todo aqui Oi? Eu estava per... A gente passava o dia todo Nossa, a gente jogava o dia inteiro isso daqui Eu só sei que eu estou perdido Eu tenho... Fala Eu tenho um grifomão aqui para me escanear, né? Daí tipo... Ah, tá Completei a missão Ah, aqui com o mesmo carinho Pronto, completei a missão aqui Ah... Acho que eu só ganhei aquela roupazinha depois Pelo que eu me lembro Eu não ganhei aquela roupazinha agora Ainda fico com roupinha de colégio por enquanto Deixa eu ver se... Não tenho mais nenhuma missão aqui Olha o... Os assentinhos aí A missão do device No cantinho direito Parte de baixo Do lado da XP 200% Ah, tá Vamos aceitar essa missão aqui Eu tinha esquecido Essas missões são chatinhas Apareceu um monte Né? Olha aqui Agora já enche ali do lado Vamos aceitar aqui Vamos aceitar aqui Mas no começo, né? É o que a gente tem para fazer Então vamos lá Quer fazer de baixo para cima, Leite? Calma, deixa eu pegar todas aqui De baixo para cima? Não sei O que você achar mais fácil? É porque aquela primeira ali de cima É de coletar as insígnias do Datis Ah, mas tem essa do Drimogemon E a gente está perto Três Drimogemon normal e um líder Tem aqui já? Ah é, não Está aqui do lado Tem... A gente ir nele aqui Ah, o meu desbloqueou A segunda habilidade Eu não tinha visto Porradinha Blade Blade Né? Olha o outro Drimo Eu tentei colocar aqui Para todo mundo pegar Não sei se deu Deu para você pegar qualquer item? Ah, não sei Está dando para você pegar qualquer item no chão? Eu nem tentei Ah, o Leite Aqui diz que eu completei Só falta o líder Deu aí? Mas não tem nenhum líder Não, então Vamos procurar o líder Será que não nasce aqui? Não, acho que não Deixa eu dar uma olhadinha no mapa M Monster Ah, ainda lembro Nossa Como assim? Não tem ele aqui nesse mapa? Ah, tem sim Líder Ah, Leite Ali no final da rua Só descer aqui O que? Aham Vamos embora Estou seguindo a setinha aqui Segundo isso aqui Vai ter, sei lá Parece Um campo Ah, tem um líder aqui Ai, Beyblade Aí Completei, eu acho Está completando Eu vou completei aqui Só entregar agora Nossa O que foi? Olha a Beyblade do cara aqui Por que quando ele está grande O meu está pequeno? Não vale É uma frutinha que ganha no evento De ficar alugado Ah, é? É Mas é por pouco tempo Como é que eu mesmo fazia Para saber a direção De onde eu tinha que ir? É Clicava aqui Fazia o que mesmo? Depende Você quer fazer missão, no caso? Não Eu quero entregar a missão Eu quero saber onde é para entregar Eu me lembro que eu fazia alguma coisa Para ir ser uma setinha Para me levar até lá Aperta L Aí seleciona qual é a missão E E E Ai meu Deus Ah, daí Ah, tá Essa aqui não tem Mas que nem Aqui, ó Seleciona aquela missão Do A Sub Ali embaixo Não tem a A Bolt Mercenário de Digimon Ah, não tenho essa Wood Beach Park A Sub Só tem essa? É, então Wood Beach Park Clica nela A Bolt Mercenário de Digimon, né? Sim Aí, tipo Não tem o texto aí falando? Tem Desce nele até aparecer a palavra Cunemon em verde Sim Aí você clica nela Ah E clica em Find Ah Eu só tenho Eu só Eu só posso fazer isso Para missões que eu vou fazer Ou para missões que eu vou Entregar Essa aqui é para missão Ah, não Essa aqui é para matar bicho Agora o de entregar a missão Tem que estar o nome Tem que estar É, eu não estou achando Não lembro mesmo Não sei O que eu lembro Tinha que estar o nome da pessoa Para você clicar aqui Mas é aqui, ó Nessa oficial A gente aqui Não é para entregar ela Essa que a gente fez Agora a gente entrega No Digivice mesmo, Leite É? Não apareceu aí nada? Nenhum símbolo de interrogação? Apareceu Interrogação não Exclamação? É porque essa daí No caso entrega Já no Digivice Aí não tem lugar Para a gente entregar Opa, de primeira Peguei Tem que ter um tempo Bugou Não entendi Não, eu peguei outra Ah Bom, galerinha Então é isso aí O Digimon Master No começo É meio enrolado Você se perde um pouco Por isso Que eu quis começar Uma nova Até para as minhas dúvidas Provavelmente serão As dúvidas de vocês E vai fazendo Basicamente Você vai pegando missão Aperta L Vai vendo a missão aqui Essa daqui Eu tenho que entregar A missão do Digimon Eu tenho que entregar Em algum lugar Que eu vou descobrir agora Onde é que é Tem que entregar Essa aqui Do Digimon Que eu não sei ainda E tem uma secundária Essa daqui Eu não sei porque Eu não consigo pegar Ela Esse ponto aqui De interrogação A do Da mulher aqui Ah Acho que está Com o inventário cheio Não está Ah, tá Sabe o que você faz Leide? Clica nela Clica em Return DigEgg E vende os ovos quebrados É, uma boa Sim, ocupa Menos espaço Assim Libera Ah, então é isso Galera Eu não tenho espaço Para essa mulherzinha Aqui Vamos ver se agora vai Ah, não vendia Ah, tá Ah, eu vou aproveitar Que estou aqui Eu vou escanear O meu Não, não tem espaço Oh, complicação Falta de espaço Nossa, cara Não estão dando espaço Para nada Nisso aqui Né Nível 5 De timer Por que tem Casquinha aqui Que eu não posso Escanear Vender para ela Não, não está conseguindo Não Nossa Vou jogar fora Só que eu não tenho espaço Só que eu não tenho espaço Tá faltando É a maldita espaço Nessa mochila Que a gente não ganhou mochila Da outra vez A gente ganhou mochila Da outra vez Deixa eu entregar Deixa eu ver aqui Ó, de novo sem espaço Eu estou faltando espaço Gente Vamos ver aqui Eu vou jogar Essas coisas aqui fora Depois eu compro Viu, gente Já sei, Lady Deixa que eu seguro Alguma coisa para você Eu estou com dois espaços Aqui Apesar de que a maioria Das coisas é de quest Vamos ver Toma Eu seguro daqui Deixa eu ver se agora vai Por que essa manhãzinha fake Não ocupa nenhum espaço Meu e agora você aceitou Cara Bom, pelo menos Sua espardinha subiu de nível Essa mulher está tirando onda Com a minha cara Ela não ocupou Nenhum espaço É só para Te deixar nervosa Eu tenho duas missões Para entregar E uma para fazer Então galera Então é isso aí Esse vídeo vai ficar por aqui Nossa, mudou tudo aqui A cidade mudou Os lugares mudou Eu estou perdida Não sei onde é que tem As missões Era completamente diferente Quando a gente jogava antes Não era nada Nossa, cara Eu vou chorar aqui agora Estou perdido demais A gente está super perdido Vamos pegar aqui Aí que é bom Aí que é bom Não, não é bom A gente está perdido aqui A gente está achando nada com nada Mas Não precisa do jogo Não descobri É, mas a demora sim É um dia No máximo Aí você já está familiarizado com tudo Você já não se perde mais Você já acha as coisas direitinho de novo Eu só tenho que achar Onde é que eu entrego Essa missão Então é isso aí Valeu A gente vai ficar por aqui D.M.O. toda quinta-feira Na próxima quinta Espero que o Lord Esteja aqui com a gente Corre, não Tem um líder atrás de mim Vai Vai, vai, vai Vai, Leite Corre agora Ai, meu Deus Olha que bonito esse Meu Deus Ele não para de correr atrás de você, Leite Eu vou fugir Aí, parou Corra para as colinas Olha que bonito Ô Ô, louco Ô, Lord Lord Tá ligado aquele Cris Alimon Os Os De tentáculo lá Tem ele aqui na Na cidade Já inicial do jogo Muito massa Bom, eu vou matar o Nitzuno de inveja Que eu vou ter os grifos de novo E ele é doido pelos grifos Ah, lógico que não Eu não quero nem saber Os grifos vão ser meus Vou escanear agora o meu Quer ver? Você quer ver? Eu vou lá escanear Você vai ver O quê? Mas não vai ser um grifo, não Ah, esse daí você vai ver O presentinho que eu ganhei aqui Já foi presente de boa vinda Vai estar escrito aqui Que é grifo Quer ver? Se eu ganhar uma renda a mão Você vai ganhar um grifo Você não vai ganhar um grifo Nem vendo Vou ganhar um grifo Ué Desconectado do servidor Tá vendo? Bem feito Olha aí, Lady Me desconectaram Bem feito Ai meu Deus Bem feito Vai me afrontar Danissa Isso aí é inveja sua, Lady Vai me afrontar Ele até hoje Ele não consegue dormir Por causa do meu grifo O meu irmão é bonito Ok Valeu, galerinha Até a próxima Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Todo começo é complicado Valeu Valeu, Lorde Valeu Até a próxima E fui Tchau